A Câmara aprovou nesta terça projeto que permite rádios comunitárias com licença suspensa, restrita ou revogada, voltarem a funcionar durante a pandemia. Pelo texto que segue agora para o Senado, as emissoras poderão requerer nova licença para operar em caráter temporário com o objetivo de prestar apoio à adoção de medidas de contenção da epidemia de Covid-19. Eu não tenho a menor dúvida que as rádios comunitárias que estão penalizadas, elas devam continuar no ar por mais seis meses para prestarem um bom serviço na divulgação da Covid. Enquanto a suspensão da cobrança de multas dessas emissoras é apenas uma suspensão e uma rádio comunitária é uma sobrevivente. Dificilmente uma rádio comunitária tem lucro. Prestam um real serviço à sua comunidade. Deputados da oposição tentaram estabelecer limite de um ano para as licenças temporárias. Nós estamos dando uma trégua e funciona durante um tempo. O que não nós entendemos que vai ser ad eterno. Então o governo está dizendo que rádio comunitária não autorizada, sem licença, vai ser para o resto da vida. É isso que vocês estão dizendo. Vocês não querem. Vai terminar a pandemia e vocês vão permitir que rádio comunitária, sem licença, sem autorização, continue funcionando. Os deputados aprovaram também acordo internacional firmado entre o Brasil e o Chile para a cooperação no continente antártico. A matéria segue para o Senado.